E aí pessoas, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços Chaveiro e Projetos A todos já desejo um feliz e abençoado sábado, um sábado próximo, final de semana aí, harmonioso a todos galera E pra você que é novo no nosso canal, é novo inscrito, seja muito bem-vindo que será muito bem-recebido Pra quem não me conhece, eu me chamo Jones, eu sou técnico mecânico de pequenas e médias eletrodomésticos Bom pessoas, manhã de sábado né, hoje é sábado dia 26 de agosto galera, praticamente já acabou o mês né Pois é, a gente esse ano voou, igual um jato supersônico Bom pessoas, segundo vídeo de hoje galera, é o seguinte, chegou para conserto um ventilador Arno Modelo Silence Force, olha esse modelo aqui ó Bem parecido com aquele que eu montei ontem né, porém o de ontem só mudou, foi o pé-base, que era o pé-base mais antigo O cliente falou que ele está muito fraco né, você liga na energia, você tem que fazer contato com a mão, ele começa a rodar, mas logo para Vamos ver o que que está acontecendo galera, vou fazer aqui um teste aqui na frente de vocês, pra vocês verem ó Vou ligar o plugue na tomada Olha, ele só fica vibrando ó, vou desligar aqui e vamos ver o que que está se assucedendo aqui Tiramos a grade dianteira Vou botar aqui senão lá vai, tá aí Ó, a hélice está bem soltinha ó Isso não é problema de lubrificação, tá vendo ó, bem soltinha ó Vamos ver se tem alguma folga aqui, alguma bucha Né Não tem folga nenhuma em bucha aqui, muito estranho Ó, rodei com a mão Está rodando muito fraco, muito lento Ele vai aumentando gradativamente ó Mas está forçando muito o motor Botei na velocidade mais fraca ó Ele não está mantendo ó, está diminuindo Bom, a gente tem que desmontar esse motor para darmos uma olhada Pode ser capacitor ou pode ser motor em curto Se o motor estiver em curto galera, ele tende também a rodar ao contrário né Ó, rodando ao contrário também ó Está vendo? Isso é curto no fio, não é problema de capacitor Vou mostrar para vocês supostamente onde é que pode ser o problema Então galera, vamos retirar aqui da energia Vamos tirar, retirar esta grade Esta hélice né, retirar esta grade Vamos remover a hélice Vamos pôr aqui em cima Este ventilador já foi mexido já Está vendo? Colocaram um parafuso diferente aqui com uma arruela aqui em cima Vamos ver o que pode ter acontecido aqui né galera Vamos retirar este pino aqui do oscilante dele, do oscilador Vamos remover também esta capa aqui do motor Viremos aqui ó, capa do motor E aqui está, este ventilador já foi mexido sim pessoas Olha aqui ó Vamos desmontá-lo né Vamos remover aqui estes parafusos Pronto, retiramos aqui a grade Grada é traseira Observando aqui, aquele parafuso que colocaram aqui na parte de cima Não pegou lá no estator né, no enrolamento do motor Não pegou O que a gente vai fazer agora? Remover este parafuso aqui de baixo Aqui ó, está vendo? Que é o que segurou o motor No pino que fica preso no suporte de posição Agora aqui atrás a gente vai tirar o capacitor Geralmente galera, com este tipo de curto acontece Faz o giro do motor rodar para um lado, tanto para o outro É curto tá, nos dois fios do capacitor que emenda lá na bobina A gente vai ver se tem algum problema lá Vamos tirar aqui esta caixinha de redução né, que é do oscilador dele Aí você roda ele para a direita e levanta daqui Aqui ó, que é somente o encaixe Lembra de ontem, daquele vídeo de ontem, falei para vocês Que a Arno, ventiladores da Arno possuem vários tipos de hastes Assim ó, parece iguais, mas não são São diferentes Tem haste dessa um pouco menor, tem mais comprida Tem na vermelha, da preta e da branca Aquele branco meio leitoso Bom, agora a gente vai remover Esses quatro parafusos aqui Só que a gente vai ter que tirar essa abraçadeira aqui primeiro A pessoa não fez o serviço, fez com preguiça Desmontar o motor e colocar a abraçadeira lá pela bobina Pelo estator, né, e colocar aqui pelo mancal Bom, agora tem quatro parafusos Que a gente precisa desmontar aqui, né Gente, essa parafusadeira aqui ó, da Skill Ela é bem antiga Essa máquina estava guardada na caixa Nunca foi usada Sabe o que aconteceu gente? O motor dela aqui dentro Aqui tem um planetário Ele fica nessa posição aqui dentro Aqui, encaixado por dentro Tá? Aqui por dentro, aqui ó A graxa de fábrica, gente Ela endureceu Virou uma croxa bem dura Fazendo com que Mesma bateria carregada Não girasse o motor E a pessoa estava achando Que isso aqui Estava com problema de bateria Né? Ela foi e me deu Essa parafusadeira Que a minha é uma outra que eu tenho Da mesma Só que é de 12 volts Essa aqui é de 9,6 volts E essa mesma marca aqui, Skill Dessa amarelinha que eu uso muito não Essa aqui é de 12 volts Muito boa O que é que eu fiz? Desmontei o motor todinho Limpei tudo Tem muita engrenagem de metal Deixei de molho No thinner, né? Limpei tudinho Passei do esmeril de escova Engraxei, montei Gente, ficou muito bom Tá carregando normal Só que assim É um modelo já ultrapassado, né? E esses aqui já tá ficando ultrapassado Esses motorzinhos aqui Escova, né? Agora tem um motorzinho brushless Que ele não usa escova de carvão Ele é até mais curtinho Muito melhor Dura muito mais tempo A recarga da bateria dele Deixa eu guardar esses parafusos aqui Bom, vamos lá Soltamos os quatro parafusos Vamos removê-los Retirar os daqui, né? Colocarmos aqui Agora a gente vai puxar para cima, galera Esse motor ali sai todo por inteiro Vamos deitar esse ventilador aqui na bancada E vocês também vêm comigo Aqui está A gente vai tirar o mancal Vamos abrir o motor, ó Muito cuidado Ó Vou puxar ele aqui Junto com essa peça E vamos retirar O capacitor passando aqui por dentro Bom, e aqui está Galera, eu vou ver se tem alguma folga aqui, ó Essa bucha traseira, ó Não tem folga nenhuma, gente Nem na frente, ó Folga zero Bom Então vamos observar aqui o que aconteceu Pessoas, olha o que fizeram aqui, galera Fizeram um gatilho, gente Olha aqui Não trocaram o termofusivo, olha Apenas jampiaram ele Olha isso aqui Que perigo, ó Não que isso tenha ocasionado esse problema Claro que não, tá? Mas se fechasse um curto circuito Uma sobrecarga Já ia queimar esse motor Então vamos fazer o seguinte Vamos abrir tudo isso aqui Vermos a origem desse curto Se der para consertar A gente vai substituir esse termofusivo aqui Galera, vocês estão vendo esse barulho Esse quebra, quebra, bate, bate Aqui é meu vizinho aqui do lado Aqui já está fazendo obra Há bastante tempo Que ele está mexendo com a obra ali Ele montou, ele fez duas garagens ali Primeiro ele quebrou a fundação Lá da antiga garagem dele Olha que barulheira Que sujeira aqui para a minha casa Ele agora está terminando de fazer a rampa As entradas da garagem Da casa dele Aí fica esse quebra, quebra Esse barulho todo aí Pessoas, quando vocês forem cortar Essa amarração aqui Está muito cuidado A usar o alicate de corte, tá? Para não cortar fios da bobina Muito cuidado mesmo, tá? Se cortar um fiozinho ali, galera Já era Pronto Queria soltar aqui, ó Peraí, com o cuidado Isso aqui está bem ressecado Pode até arrebentar Esses fios aqui Isso aqui não é cobre não, tá, galera? Isso aqui é alumínio, hein? Alumínio envernizado, né? Ou seja, eles pintam O alumínio dessa cor aí Que é para isolar um contato do outro Para não fechar curto Então vamos lá, ó Eu já tirei aqui, ó A amarração Vou levantar todos esses terminais Emendados aqui Com muito cuidado Para acharmos a origem desse curto Provavelmente É nos fios Do capacitor, né? Que vai para o capacitor Eu vou tirando esses pedacinhos aqui Essa amarração Porque ele resseca Se ele pegar aqui dentro Aqui no rotor Do eixo Fique fazendo barulho insuportável, né? Vamos cortar aqui também Ó, beleza Tudo que precisamos está aqui, ó Motor todo solto E vamos analisar Aonde está fechando o curto Aqui, galera Aqui Eu já até descobri, ó Mostrar para vocês, ó Tomar aqui para vocês verem Aqui O alumínio sem a proteção Está vendo? Esse branquinho aqui, ó Na ponta do meu dedo Olha lá Já perdeu o verniz É ali que está fechando o curto A origem do curto, ó Como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai separar todos esses fios aqui Individualmente Estavam assim Muito cuidado Para nenhum deles se romper, né? Esgrudaram aqui, pessoal Foi isso que aconteceu Aí, ó Está vendo? Aonde estava o curto Olha, até soltou já Vai tentar emendar esse fio aqui, galera O outro também já se soltou Ah, esse aqui não Muito cuidado, pessoas Tentando soltar todos Tentar emendar esse aqui que arrebentou É um serviço, sim, gente Muito minucioso, né? Quem trabalha com isso aqui Como eu Tem diversas pessoas aí Que fazem isso Tem que gostar Não adianta trabalhar por trabalhar Se não chegar na raiz do problema Igual essa aqui, ó Muitas pessoas dizem Ah, eu já tinha desistido Eu já tinha jogado fora Eu já tinha feito isso Eu já tinha feito aquilo Bom, galera Vamos mostrar para vocês aqui A origem do curto Como eu falei para vocês Quando dá esse curto de uma hélice Rodar para um lado ou para o outro Que é nos fios do capacitor Olha aqui, ó Fio do capacitor Que é esse fio verde Emenda aqui nesse fio vermelho Que vai parar Na bobina aqui Tá vendo aqui, ó Ele todo sem proteção O alumínio aparecendo Esse fio aqui, ó Para vocês verem melhor Fio verde capacitor Ele emenda nesse fio de alumínio Aqui ele descascado aqui Tá vendo? Esse branco aqui Esse alumínio aparecendo E o outro fio Né? Do capacitor Tá vendo? Preto torrado aqui É esse que arrebentou daqui, ó Essa perninha aqui, ó Peraí É que vocês vão ver ela Gente, olha lá aqui Aparecendo aqui Tá vendo? Aqui, ó Ponta do meu dedo aqui, ó Essa é a origem do curto Ele super aqueceu, né? Esquentou demais O que a gente vai fazer aqui? A gente vai isolar Esses pares aqui, galera Aqui não tem como eu usar O tubo termo retrato Porque eles já estão Emendados aqui Eu vou usar A fita crepe Esses pares aqui, ó Aqui eu vou fazer uma Aqui irei fazer outra E aqui irei fazer outra E esse fio que tá arrebentado aqui Do capacitor Vou tentar emendar ele, galera Primeiro eu vou tentar emendar Esse fio Esse aqui tá uma lasanha danada, galera A gente tem que trocar também Esse termo fusível Que é isso aqui, ó Vai ter que cortar aqui Tá vendo? Tirar isso aqui Vocês estão observando aí, né, galera? Trabalho que dá, né? Não é tão simples O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai cortar aqui, ó Pronto Eu já sei que esse fio verde aqui É desse fio branco Com esse fio vermelho Entre eles aqui Faça um termo fusível A gente vai isolar Os pares Das três velocidades, ó O azul, o preto e o branco Depois tentar emendar Esse fiozinho vermelho aqui, ó Que sai da bobina externa O certo seria a gente abrir aqui, ó Para poder aproveitar mais esse fio E se ele arrebentar ali Não Teremos jeito mais Eu tenho que observar Se eu consigo abrir, né? Tá muito prensado Tá muito rígido isso aqui, ó Tem que fazer uma alavanca aqui, gente Aproveitando esse cordãozinho aqui amarelo Para puxar esse fio aqui mais para fora Vou fazer o seguinte Vou pegar uma chave Phillips Vou passar aqui em volta dela Uma fita Isolante não Vou passar uma fita crepe Onde é que eu botei? Eu estava usando ela aqui E agora? Agora Gente, eu estava com uma fita crepe aqui em cima Achei Vou fazer isso aqui, pessoas, ó Tá vendo? Só para não Danificar esses fios aqui, ó Peraí que eu vi um algo de estranho aqui também, galera Ah, pensei que tinha um outro fio arrebentado aqui Bom, então vamos lá Vamos tentar salvar esse ventilador, né? Pronto Abrir Aqui, como é que abrir um espaço aqui, ó Tá vendo? Essa parte mais escura aqui, ó Entre uma bobina e a outra É, mas tinha que abrir mais um pouco ainda Porque ela está bem aqui, ó Não vai dar para eu poder fazer essa emenda aqui, galera Vamos ver se eu consigo Mais uma forcinha aqui, né? Aqui, pessoal Já consegui puxar bem para fora o fio, ó Estão vendo ele aqui, ó Ele aqui, ó Bom, beleza Tomara que Dê certo Então vou fazer o seguinte Eu vou emendar esse Vou isolar esses pares aqui Onde as tardes com a alumínia aparecendo Para não Encostar Continuar o curto, né? Sempre bem aqui no pezinho, ó Gente, não tem outra solução A não ser fazer enrolamento total desse motor Coisa que eu não faço, tá? Não vale a pena É um trabalho muito grande Para pouco retorno financeiro E aqui na minha região Ninguém faz isso Em outras cidades do Brasil Principalmente no Nordeste Muita gente faz, né? Esses enrolamentos aqui, ó As pessoas não enrolam com alumínio Enrolam com cobre Isso dá até uma força melhor Uma resistência melhor no motor Pronto Fizemos um par Isolamos um par Vamos isolar agora esse fio preto aqui, ó A velocidade do fio preto Trabalho de paciência, né? Verdadeiro teste da paciência Para mim, como eu já gosto E muito É uma terapia, né? Eu trabalho no que eu gosto Como diz aí o ditado A prática leva à perfeição, né? São muitos anos eu trabalhando com isso E a cada concerto É um aprendizado diferente, né? É um aprimoramento Por isso que a gente está Em constante aprendizado Eu falo para todo mundo Em constante aprendizado A gente nunca sabe de nada, galera Nunca, nunca Nós nunca temos O domínio total da razão Da ciência Da eficiência Beleza, ó Aqui eu já resolvi todo mundo, ó As três velocidades Certo? Agora a gente vai ter que fazer o seguinte Aqui nessa parte de cá, galera A gente vai emendar Esse fio vermelho Esse fio Branco aqui, ó Do capacitor Tá vendo? O que arrebentou daqui, ó A gente vai cortar Essa ponta aqui Tá tostada aqui Tá até preto isso De branco ficou preto Vou mostrar para vocês Isso aqui, galera Era um fio branco Olha a cor que ele ficou De marrom foi ficando preto, ó A gente vai Decapar Essa pontinha Tá vendo? Galera, aqui na minha cidade Tem muita moto Barulhento Com descarga aberta Meu Deus do céu Ó, a gente vai agora Fazer aqui, galera Essa emenda aqui, ó Enroscar Esse fio de alumínio Nesse fio de cobre Tá? Que é esse fio Do capacitor Na realidade Aqui não é nem um cobre, né? Ele é meio branquinho A gente vai dobrar Essa pontinha Ó Ele tem que estar Bem firme Bem prensado aqui Para poder passar A corrente elétrica dele Como é que a gente faz Essa emenda aqui? Você já sabe, gente Eu uso aqueles tubinhos De arrebite Muitos falam arrebite Mas o nome certo É arrebite, né? Ó A gente vai usar Esse menorzinho aqui, ó Tá vendo? Eu só retiro Essa parte de alumínio De cima aqui, ó Que é esse tubinho Né? Esses Esses araminhos aqui Esses pregos aqui Não sei o nome correto Esse metal Que passa pelo tubo Eu guardo tudo isso aqui, gente Sempre tem um proveito Para tudo, né? Sempre tem Aqui, ó A gente aproveita Esse tubinho aqui, ó Beleza? Eu corto Esse anel aqui fora O que que eu faço O que que eu faço aqui agora? Eu introduzo Aqueles fios Aqui dentro, ó Pego a linkagem primeiro Dou mais uma Amassada nele, ó Vai entrar bem justo Vai entrar bem justo Ó, entrou Beleza Tá vendo? Tá vendo aqui, ó Peraí Que vocês virem melhor Ó lá Agora eu vou botar ele em cima De uma Base De metal Para podermos prensar Aqui, ó Como é que eu prenso ele aqui, gente? Batendo com o martelo Suavemente Até perceber que ele já prensou Beleza Muito cuidado, tá, galera? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai Isolar ele Usando o próprio Esse Tubo térmico aqui, ó Tá? Pronto E agora a gente vai Colocar o termo fuzido Interligando Esse fio aqui Ó Esse fio vermelho Vai fazer aqui uma ponte Usando um termo fuzido Entre esses dois fios Vamos pegar aqui Um termo fuzido É este daqui, ó Pois o que estava aqui Estava aberto Que é esse aqui, ó Todo retorcido, ó Vou usar esse daqui, ó Primeiramente A gente vai fazer Essa conexão aqui Vamos cortar esta pontinha Cortou Dobre ele pra cá Vamos dar uma outra dobrada Aqui, ó Isso Vamos passar aqui Um pedacinho Da fita crepe Galera Eu não trabalho Soldando esse fio Do termo fuzido No fio Vermelho aqui Do ventilador Porque a temperatura Da solda, né Já aconteceu isso comigo Vai abrir o termo fuzido Devido a sua temperatura Ser alta Muitos colegas Ah, usa aí o jacaré Usa isso aqui Gente, só faço Essa aqui Essa emenda aqui Deu super certo Até hoje Nunca tive problema De retrabalho aqui, tá De retorno Com o ser termo fuzido De ter sido aberto Aqui a gente vai Emendar também, ó Galera, como é que Alceu fica, ó Eu não posso gravar vídeo Quem não sabe O Alceu é minha maritaca, né O primo do papagaio E ele gosta De aparecer nos vídeos Fizendo essa emenda A gente vai isolá-lo também Sempre separando Essas pernas Do termo fuzido Gente, eu estou fazendo Isso aqui, gente É para salvar esse motor Pode ser que tenha Um ou outro problema Tá, mas como eu consegui Emendar o fio Que estava arrebentado aqui E conseguir separar Aqui embaixo Aqui, ó Isolando todos eles Separadamente, né Possa ser que dê certo Tomara que dê certo A gente vai Também aqui, gente, ó Fazer o seguinte Tirar essa parte aqui Que está aparecendo Também, ó Isolar também A parte que está aparecendo Que eu falei É alumínio, tá? Que perdeu a proteção Do verniz, ó Para que ele não venha Fechar curto novamente Ó Beleza Agora sim A gente vai passar Esse chicote Para o lado esquerdo Tá? A gente vai prender Todo mundo aqui Virar eles todos Para cá Ficar todos assim, ó Nessa posição Olha como é que é o seu fio Fica debochando Fica rindo Aqui a gente vai passar Uma abraçadeira Beleza? Agora aqui onde vai ficar O termofusivo O que a gente vai fazer? Vamos colocar Uma fita crepe Também aqui, ó Assim Uma fita crepe Estou vendo se tem um outro ponto aqui, galera De oxidação, né? Pronto, aqui a gente vai passar uma outra abraçadeira agora Aqui nesse meio, também um que será para prender o termofusível Precisar nem precisa, então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui a fita por cima dele Porque o próprio mancal irá firmá-lo aqui Pronto, pessoal, aquele maranhado de fio tudo solto aí Está vendo? Bem fechadinho Então vamos para o teste Vamos encaixar Deixa eu deixar isso aqui bem lubrificado A parte de trás também Está aqui A gente vai encaixar o motor aqui Eu vou deixar até parafusado Vocês lembram a montagem de ontem do ventilador, né, galera? Do vídeo de ontem, né? Mesma coisa O modelo idêntico é esse aqui Bom, a gente vai encaixar agora aqui a bobina Nessa posição aqui, ó Vamos deixar aqui com óleo Aqui dentro também da bucha Vai ficar nessa posição O capacitor vai passar por essa outra cavidade aqui Para a gente poder fechar o motor, ó Vamos fechar Com somente dois parafusos cruzados, tá? Cruzado só fala assim Quando é em forma de X A gente só cruza primeiro Diagonalmente Pronto Já sei que o lixo aqui, ó Está bem soltinho Vamos fazer o teste agora, galera Que rufrem os tambores Vamos lá Assim Vamos ligar aqui Na energia posição da chave aqui, ó No zero Você tem que rodar sentido horário Beleza Está girando Ó Viram? Ó E bem forte, ó Nem curto, tá? Vou colocar a hélice do jeito que está aqui para vocês verem Caiu aqui as três chafinhas Bem forte, ó Bem forte, ó Está vendo? Olha o que está fazendo aqui as minhas folhas, ó Viu? Ó Botei na velocidade baixa, hein? Ó Viu, galera? Dá um trabalhinho, pessoas Mas, assim, se você não tiver a cuca legal para fazer isso aqui, galera Nem tente, tá? Servicinho feito com excelência, com eficácia O resultado está aí, ó Mais uma vez falando Não sou dono da razão Longe disso Tá? A gente está em constante aprendizado Mas o resultado está aí, ó Desde que você faça o que você gosta Entenda do que você está fazendo também Bom Agora a gente vai continuar montando esse ventilador, né? Identificamos o problema Resolvemos o problema E agora vamos fechar o ventilador Desliguei da energia, tá, galera? Vou colocar os demais parafusos aqui Caixinha do oscilador Que é essa peça aqui, ó Tem que travar primeiro aqui a haste Puxá-lo para cá Acharmos a posição aqui E parafusarmos, né? São três parafusos Esses três aqui Vamos colocar esse aqui de cima primeiro Fica mais fácil encaixar na ponta da parafusadeira E vamos lá O segundo, que é esse aqui de baixo E esse aqui lateral, galera Ele tem aquela presilhazinha que segura o chicote Que é essa pecinha aqui, ó Indispensável, tá? Pois a mesma tem um trabalho A função de segurar o chicote Para mesmo não arrebentar de dentro da bobina Vamos prender agora o capacitor Vamos prender agora o capacitor Beleza Próximo passo agora, galera Alinharmos esse motor aqui, ó Pronto Alinhar que eu falo É colocar ele na reta do ventilador Na posição central Vamos colocar agora aqui a grade Grade traseira Até colaram isso aqui com o super bonde, olha Eu ontem, no vídeo de ontem, falei pra vocês, gente Que esses ventiladores da arma São danados para quebrar esses estojos aqui, ó Exemplo de um quebrado E colocaram até super bonde, ó Justamente para firmar a grade ali Só que eu não vou usar essa peça aqui O que eu vou fazer? Vou colocar os dois parafusos laterais Será este daqui Este outro aqui Para ele não ficar, ó Ele ainda fica firme Porém, ali eu vou botar aquele mesmo parafuso com a arruela Porque sem essa peça aqui, ó Vai fazer com que essa grade aqui dê uma forçadinha para trás Isso é muito interessante Evitando que o ventilador, galera Fique mais Estável Ótimo, aí já baixa Só vou pegar aqui a chave Philips Para dar um apertozinho manual Pronto Pronto, está ótimo Beleza Vamos colocar agora a tampa do motor Essa tampa traseira aqui, ó Encaixou Pino Do oscilante Vamos colocar a hélice As três chapinhas Ou as três arruelinhas, né? A arruelinha de pressão A porca Acabou Vamos colocar agora a grade Pronto Ventilador montado Vamos fazer agora os testes finais, né, pessoas? Vou colocar vocês um pouco mais distante Aqui, ó Nessa posição Para ver ele funcionando Vamos fazer na bagunça de nada Tá aí, pessoas Mais um trabalhozinho realizado com sucesso Graças a Deus Deu tudo ok Bom para mim Bom para vocês Que vão aprendermos juntos Cada dia, né, galera? Vamos recapitular aqui este vídeo, pessoas Ventilador da marca Arno Veio para cá com o motor em curto, pessoas No comecinho desse vídeo Eu mostrei para vocês Ele roda para um lado E roda para o outro Como eu já sei Já sabendo, né? A origem desse curto Da onde vem lá no motor Eu falei para vocês Que são aqueles dois fios, né, do capacitor Geralmente é branco e verde Ou preto e vermelho Ou dois fios pretos Que emenda nos fios da bobina Aqueles Duas emendas Aquelas duas perninhas Geralmente fecha curto Aquece demais Aquele enrolamento da bobina Que é alumínio Perde a sua proteção E vem fechar curto Mostrei para vocês o alumínio aparecendo Separei os pares As velocidades Esrolei tudo separadamente Fechei o motor Trocamos o termofusivo E está aí, ó Mais um trabalhozinho Realizado com sucesso Somente aqui Na JR Serviços e Chaveira, pessoas Trazendo sempre o melhor De consertos E reparos De pequenos e médios Eletrodomésticos Beleza? Esse vídeo foi de serventia Para você Então não deixe De se inscrever Meu amigo, minha amiga Eu sei que você não se inscreve Só fica assistindo Deixa o like também Compartilha com seus amigos Ativa o sininho Você quer ser um apoiador No nosso canal financeiramente Só clicar aí no botão Valeu demais E faça a sua ajuda financeira Para o nosso canal, galera Continua ativo aí, pessoas Para a gente ajudar A comprar ferramenta Pagarmos as nossas continhas De luz e internet Que a gente precisa, né? Transmitir para vocês Eu sei que tem muita gente aí Que está conseguindo Consertar seus aparelhos Graças aos nossos vídeos Eu não cobro Para poder passar informação Para poder tirar esclarecimento Mas também ajuda nós aí também, né? Se inscreva, já curte Deixa o like E também na descrição desse vídeo Estará fixado o nosso Pix Para você que quer fazer A ajuda via Pix Beleza? Fiquem todos com Deus Vejo vocês nos próximos vídeos Viva o Rock!